Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha necessaire de maquiagem pra viagem Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor não esqueçam do meu joinha Se inscreva no canal e me sigam no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Hoje é dia de collab das amigas e eu, Jessica Make, Sandra Pinato, Bruna Lima Michelle do canal Mania Vaidosa, Etielle do canal Guria Maquiada E a Jessica Freitas do canal Coisas de Jessica Vamos falar sobre o mesmo assunto Então assim que você acabar de assistir esse vídeo, corre no canal das meninas pra pegar as dicas delas também, tá bom? Eu acho muito legal esse tipo de vídeo Quais são os itens de maquiagem que você levaria pra viagem Porque faz você pensar exatamente o que é realmente primordial pra você Você não consegue ficar sem E eu confesso pra vocês que foi difícil escolher alguns produtos pra colocar na necessaire Porque são muitos que moram no meu coração Mas eu quero falar pra vocês exatamente o que nesse momento eu levaria pra uma viagem curta, tá? Eu quero deixar isso bem claro Porque se fosse uma viagem longa, talvez seria uma mala Mas enfim Vou começar com produtos de pele, tá? Hidratante eu levaria o meu CeraVe Que ele é maravilhoso Ele é incrível pra usar antes da maquiagem Pra você usar antes de dormir, sabe? Então é um produto que você pode usar em qualquer hora do dia E com certeza eu levaria ele Mas também levaria um olhinho facial Porque sou viciada e minha pele tá bem ressecada Então eu sempre gosto de aplicar um óleozinho Eu vou colocar esse aqui da Pix Que é maravilhoso Gente, esse óleo é muito incrível Então eu levaria um óleozinho também E uma bruma hidratante, tá? E aí eu só colocaria essa Porque ela é uma bruma hidratante Mas ela também é uma bruma que fixa a maquiagem Então pra reduzir o volume Eu escolhi uma que seria essa aqui Da Nina Secrets Eu amo essa bruma, gente Ela é maravilhosa É a bruma Nutri Fresh Da Nina Secrets Agora de primer Sim, eu levaria o primer pra viagem Seria o Blur Me Da Natura Una Gente, esse produto pra mim é maravilhoso Eu não consigo ficar sem ele Se eu tivesse que escolher um agora Seria ele Porque ele realmente dá muito resultado No quesito esconder poros, sabe? Que é o que tá mais me incomodando ultimamente Então ele iria também Obviamente que protetor solar E um protetor solar que eu tô amando É esse aqui da Aveno Esse Protect Drate Esse aqui Ele é muito incrível pra ser usado Abaixo da maquiagem E o que eu quero falar pra vocês Eu tenho muita sensibilidade com protetor solar Então eu testo muitos protetores Pra poder chegar em um que não arda os meus olhos E esse aqui é um deles Gente, eles tem a versão mineral também Que eu quero testar Porque esse aqui já é incrível Eu imagino que a versão mineral seja melhor ainda Porque a versão mineral É pra quem tem a pele sensível E olhos sensíveis Então eu quero testar essa versão Mas essa aqui já é maravilhosa Só não indico pra quem tem a pele muito oleosa Porque ele é protetor mais oleosinho Mas ele super se adapta à pele E à maquiagem Então eu usaria ele sem dúvida Base não é novidade pra ninguém Eu também iria levar a True Match da L'Oreal Porque ela é uma base muito versátil Sabe? A minha cor é a N3 Natural Buff Eu levaria ela porque ela é uma base leve Ela é uma base versátil Que você pode usar ela tanto pro dia quanto pra noite É uma base de longuíssima duração Que não marca as linhas Então é a minha base favorita, sabe? Do momento Então sem dúvida eu usaria ela Fora que ela é pequenininha assim, sabe? E tem o pump também que eu esqueci de colocar Mas tem o pump pra colocar aqui nela Pra ajudar Então é uma base que sem dúvida Eu levaria pra viagem por esses motivos Eu amo essa base Vocês sabem disso, né? Pó facial Eu levaria dois Um pó compacto Que é esse Fit Me aqui da Maybelline Na cor 120 Eu amo esse pó E o pó solto da mesma linha Na cor 05 É bem grandão, tá vendo? Então é um pó muito bom pra fazer baking Pra selar o corretivo Então eu levaria esses dois Iluminador levaria dois E foi super difícil escolher, gente Foi super difícil Mas eu levaria, obviamente O iluminador compacto da LF Pro Na cor rosê Pro dia a dia Ou se eu quiser uma maquiagem mais suave Eu posso usar ele Ele é maravilhoso Vocês sabem o quanto eu amo esse produto E levaria o iluminador rosê da Make B Que ele é o quê? Power E ele é compacto Eu acho que produtos assim, compactos Eles são mais fáceis pra levar em viagem Do que pó solto, sabe? Apesar de que iluminadores em pó solto Eles são muito mais poderosos, né? Mas pra viagem eu prefiro produtos compactos Assim que eu acho mais prático E esse iluminador é a perfeição do mundo, né, gente? Ele é um estouro Então assim, com certeza eu levaria ele Levaria sim um par de cílios Porque não Coloquei esse aqui só como exemplo Mas poderia ser outro Porque, gente, eu sou viciada em cílios postiços E sim, eu levaria E obviamente eu levaria a colinha também A minha colinha favorita Que é a da Kiss New York Então eu levaria sim cílios postiços E a colinha Máscara de cílios à prova d'água Eu levaria essa aqui Da Maybelline Gosto muito dela Ela não é uma máscara que dá super efeito nos cílios Mas ela é à prova d'água E como eu uso cílios postiços É só pra deixar o cílio pretinho mesmo Mas ela fica muito linda aqui nos cílios inferiores, sabe? Então eu levaria ela Ou qualquer outra máscara à prova d'água Porque, né, as minhas máscaras acabaram Então essa aqui é um exemplo, tá? Poderia ser outra Mas é só pra dizer Que eu levaria uma máscara à prova d'água Porque, né, eu prefiro A caneta delineadora que eu levaria sem dúvida alguma É essa Make It Big da Morphe Já falei dela pra vocês O quanto eu sou apaixonada nessa caneta Ela é extremamente preta Ela é opaca Ela tem uma durabilidade absurda É super resistente à água É um produto de longuíssima duração Então, assim, sem pensar duas vezes Seria essa caneta que eu levaria Eu amo, assim, eu tô viciada Não consigo usar outra coisa Levaria também a The Brow Glue Da NYX Pra deixar a minha sobrancelinha no lugar Porque, né, sou viciada também nesse produto Adoro Levaria a minha lapiseira Pra sobrancelha favorita Que já está acabando E eu já tô sofrendo Que é essa da Eudora Glam É a definição perfeita Na cor escuro É a lapiseira de sobrancelha Que eu mais amo Que eu mais uso E eu já perdi a conta De quantas vezes eu já comprei Essa aqui é a minha última E eu já estou sofrendo Porque, sério A cor é perfeita A durabilidade A praticidade Tipo, é um produto perfeito Maravilhoso E de corretivo Eu levaria dois corretivos Levaria o da Jessica Make Porque ele é muito versátil Ele é de longuíssima duração Ele é de altíssima cobertura Resistente demais Então é um produto coringa Sabe aquele produto que você aplica E não se preocupa mais com ele Durante o dia É ele Então é um produto que eu adoro E eu gosto de Eu não sei quem viu esse vídeo Aqui no canal Que eu gosto de aplicar ele Na ponta do nariz Antes de aplicar a base Porque ele gruda tanto na pele O nariz é o primeiro lugar Que a base sai em mim E com ele Com esse truque Não sai, gente Fica a base o dia todo No nariz Então fica a dica aí pra vocês Então sem dúvida Eu levaria ele E o outro corretivo Que eu levaria Seria esse aqui O Age Rewind Da Maybelline Pro dia a dia Sabe? Porque ele é mais levinho Pra uma pele mais leve Eu usaria ele O corretivo da Jessica Eu uso a cor 1 e 2 E o corretivo da Maybelline Eu uso a cor Light Pale Tá? Blush eu escolhi um Que é esse aqui O Cream Color Da LF Pro Na cor Tears Porque é um produto De longa duração A cor dele É linda Ele fica muito bonito Na pele E ele dura o dia todo É a mesma coisa É aquele produto Que você aplica E não se preocupa mais com ele Você vai ficar com ele Grudado na sua cara Até o final do dia E blush é uma coisa Que sai muito rápido Assim Pelo menos na minha pele Blush em pó No caso Esse blush aqui Ele gruda E não sai E ele é maravilhoso Gente Eu amo esse blush O bronzer Ou contorno Que eu levaria Seria esse aqui Da Wet n Wild Porque ele é muito sutil Ele é muito bonito Ele é fácil De ser usado A cor 742B Sunset Strip T É um produto Que eu adoro Super indico Mas esse tom aqui É pra quem tem a pele Da minha cor Ou mais clara Porque ele é um bronzer Mais clarinho Mas eu adoro ele Levaria também O hidratante Pra área dos olhos Estou gostando muito Desse aqui Da Milani Já mostrei pra vocês É o Green Goddess Ele é um hidratante Muito bom Pra área dos olhos E ele super funciona Com maquiagem Sabe Eu tenho essa parte Aqui dos olhos Bem seca Então eu estou viciada Em hidratante Pra área dos olhos Antes da maquiagem Eu não consigo Não usar Sabe Um iluminador cremoso Que eu levaria Porque eu acho também Um produto super versátil E também Aquele tipo de produto Que você aplica Por cima da base Ainda úmida E depois você sela Com um outro tipo De iluminador E ele vai durar O dia todo Ou só ele sozinho Também dura o dia todo Que é o Cream Glow Pollux Da LF Pro Que eu adoro Já falei pra vocês O quanto eu gosto Desse produto Ele é maravilhoso É um iluminador Que eu uso bastante E um produto coringa Que eu levaria Sem dúvida É o BT Velvet Pale Que eu já falei pra vocês Do meu truque Com ele Eu gosto de usar ele Como primer Pra sombra Porque ele é praticamente Da cor da minha pele E até ele sozinho Sabe Ele fica lindo Ele fica com a pálpebra Super limpinha Sabe Quando você só quer Fazer um delineado Eu aplico ele Em toda a minha pálpebra Sozinho Pra fazer um delineado Ou não Ou como primer Pra sombra Porque vai fazer a sombra Durar o dia todo Também Então é um produto Que sem dúvida Eu levaria sim Sem pensar duas vezes E a paleta de sombras Que eu levaria Foi difícil Escolher uma só Mas como é uma Necessaire Mais compacta Eu quis Falar dessa paleta Aqui Que é a da Jaclyn Hill A Bling Boss É uma paleta Que não é tão grande Ela cabe na minha Necessaire E ela tem as cores Que eu mais estou usando No momento Gente Olha São tons rosados Tons cintilantes Sabe Ainda tem um rostinho Aqui se eu quiser Fazer uma coisa Mais ousadinha Então É uma paleta Muito coringa Pra mim Que eu levaria Sem dúvida Sem dúvida Agora vamos falar De batom Batom também É uma coisa Muito difícil Pra mim Então eu trouxe Duas cores Que com certeza Eu levaria Tá Assim Sem dúvida Alguma Eu levaria Que é esse batom Nudezinho Da Eudora Soul É a cor Nude Autoral Gente Eu amo Esse batom Eu amo Amo De paixão É o meu nude Favorito Da vida Com certeza Eu usaria Pro dia a dia Sabe Eu levaria ele Pro dia a dia E outro batom Que eu levaria Sem dúvida É esse aqui Vinil Da Maybelline Na cor Wicked Que é um vermelho Muito poderoso E ele é aquele batom Vinil Que não transfere Mas o que eu mais amo É a durabilidade Desse batom Esse batom dura muito Durou horrores nos lábios Por isso também Que eu levaria Porque eu gosto De ter um batom vermelho Resistente Sabe Então Esse aqui eu levaria Mas obviamente Eu levaria muitos outros batons Porque batom é uma coisa Que eu não consigo Levar pouco Tá Então eu trouxe duas cores Que com certeza Eu levaria Então é isso Meus amores É exatamente isso Que eu levaria Eu acho Que eu não esqueci de nada Eu acho Se eu esqueci De alguma coisa Deixa aí nos comentários E me lembra Por favor Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece do meu joinha Não esquece de conferir O vídeo das amigas também Pra pegar as dicas delas Eu tenho certeza Que eu vou pegar Várias dicas Com esses vídeos Das meninas E eu tenho certeza Que vocês também Então não esquece De ir lá conferir Fechado Então é isso Meus amores Eu vou ficando por aqui Deixando um beijo enorme No coração de vocês Desejando uma semana Mais do que abençoada Cheia de borboletinhas Na barriga Que seja uma semana De paz Alegria Amor E muita 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 Saúde Pra todos nós Tá bom Um super beijo Pra vocês E até a próxima Tchau